Pessoal, veículos Volvo, processo de reset né, para aquelas falhas eletrônicas que eu preciso reiniciar o sistema, tipo falhas em suspensão, aquelas falhas onde você desliga o carro e o farol não apaga, o painel não apaga, sistema de freio com falha, com aviso sonoro no painel. Bom, a gente vai precisar fazer o reset, certo? Para fazer o reset o que eu devo fazer? Primeiro, eu estou com a ignição ligada aqui, certo? O carro está em funcionamento, o motor está funcionando, eu vou desligar. Agora, o sistema SCR está trabalhando ainda né, a bomba está tirando o ar lá de dentro da tubulação para evitar risco de congelamento, então o que eu devo fazer? Eu devo aguardar pelo menos 2 minutos antes de desligar a geral, correto? Vou dar um pause no vídeo e vou retornar após o tempo. Retomando aqui ó, o que eu faço né, aguardei os 2 minutos, vou desligar aqui ó, essa chave com o símbolo da bateria, tá? Tenho que desligar essa, correto? Desliguei aqui, agora eu devo desligar a chave que fica aqui ó, sempre junto com a caixa de bateria, certo? Aqui eu venho aqui ó, nessa alavanca, desligo aqui, sentido anti-horário, e agora eu devo aguardar pelo menos mais 20 segundos, tá? Que é o tempo que os módulos precisam para zerar toda a energia no sistema, para quando eu religar novamente, voltar a comunicação a partir do zero. Então se for uma falha eletrônica e no voo ocorre muito, tudo volta ao normal, correto? Então a gente esperou aqui os 20 segundos né, vamos religar novamente. Liguei aqui. Ligo a chave no painel. Ligo a ignição. Espero fazer o cheque né. Dou a partida. Então, esse é o processo de reset nos veículos Volvo, para o caso de falhas eletrônicas, para a gente reiniciar o sistema da forma correta e evitar erro no sistema SCR, certo? Vamos procurar fazer da forma correta, para a gente poder evitar erro no sistema SCR, ok pessoal? Tchau.